Loucos, hoje é o tão esperado teste da F670, a ONU AC1600 da linha Multilaser Pro by ZTE. Então, hoje é mais um vídeo testando ONUs aqui no Lab da Multilaser Pro. Antes de eu fazer um review dessa ONU pra vocês, vale a pena lembrar que eu já fiz o unboxing de toda a linha Multilaser Pro. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. E que a gente está em uma série de vídeos testando ONUs aqui no Lab da Multilaser Pro. Também vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo se você não viu o teste das outras ONU. E agora vamos falar um pouquinho aqui dessa gigante que é a F670 AC1600. A gente está falando aí de uma ONU que é Dual Band, ela é 2.4 e 5G, ela possui 3 antenas de 5 dBi. Agora aqui na parte de trás aqui da nossa ONU, ela possui 4 portas Giga. Também conta aí com duas portas de telefone, conta com uma porta USB. Aqui a entradinha de alimentação e o botão On Off do nosso equipamento. Na lateral aqui da nossa ONU, a gente conta aqui com o botãozinho Wi-Fi, a entrada Reset, que colou o adesivo e ficou invisível. E botãozinho WPS, tá? Na parte de baixo dela, ela não conta com a roseta. Já vou te falar onde que você vai encaixar a sua fibra. Mas ela possui aqui os buraquinhos para você poder fazer a fixação do seu equipamento na parede. Conta, é claro, aqui com o selo da Anatel. Porque eu sempre bato aqui no canal. O produto é com nota e homologado pela Anatel. Vale a pena lembrar que o distribuidor oficial ZTE é apenas a Multilaser Pro, ok? Então agora vamos na entrada da fibra, que é nessa lateral aqui. Olha só, ela é toda travadinha, fechadinha. Então quando você colocar o seu conector aqui, o cliente não vai ter acesso. Só puxar aqui, destaca, é bem simples. A entradinha dela é APC, como vocês podem ver. E aí foi o que eu falei, é bem simples. Colocou, você vem aqui com a tampinha, fechou. E o cliente não vai ter acesso ao seu conector ou cordão direto da forma que você trabalha aí. E agora acho que é o mais importante que vocês estão esperando, né? É o teste de velocidade. Vamos ver quanto que a gente consegue bater de banda nessa belezinha aqui. Eu já volto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, loucos, vocês acabaram de ver o review e teste de velocidade da F670. A ONUAC-1600 da linha Multilaser Pro by ZTE. Se você, provedor, já trabalha com esse equipamento aí, no seu provedor, comenta aqui o seu feedback sobre ele. E se você não conhecia e quer conhecer esse e outros produtos da linha Multilaser Pro, eu vou deixar um contato na descrição desse vídeo aqui. É só você mandar um e-mail para eles e a galera vai estar de prontidão para te atender. Loucos, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de conferir todos os outros testes de ONU que nós fizemos aqui no Lab da Multilaser Pro, tá bom? Vou deixar alguns links na descrição desse vídeo aqui também. E comenta aí também qual é o próximo teste de ONU que você quer que eu traga, tá? Toda ONU que a Multilaser Pro lançar, nós vamos trazer o teste aqui em primeira mão para vocês, todos os loucos da Telecom que estão aqui no meu coração. Então é isso, loucos. Provedores de todo o Brasil, deixa o like, se inscreve no canal. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Falou, loucos. Uma dica para você, provedor de internet. A gente sabe que os provedores têm muito problema com o reset de equipamento, que o cliente vai lá na ponta e reseta o equipamento, né? Você utilizando a solução ZTE de ponta a ponta da OLT até a ONU, quando a configuração é feita na OLT, o cliente pode resetar a ONU mil vezes que ela não vai perder a configuração. Ela vai reiniciar, porém ela vai autenticar automaticamente na OLT. Lembrando que é quando a configuração é feita na OLT. Essa foi a dica.